Música Fala galera, já estamos aqui na sede da TD, transformação digital, parceira do Cruzeiro, neste grande lançamento, Cruzeiro Big Blue, um dos maiores eventos digitais de clubes de futebol, se não for o maior, Cruzeiro preparando um grande evento, um grande lançamento, serão alguns dias com alguns painéis para o torcedor acompanhar, enfim, é um evento muito aguardado, com a presença, claro, de Ronaldo Fenômeno e grandes convidados para participar deste Cruzeiro Big Blue e esse produto digital lançado pelo Cruzeiro. Você acompanha aí o painel de divulgação com a presença do Ronaldo Nazário e o Cruzeiro, anunciando o Big Blue então, um dos maiores eventos digitais de clubes de futebol no mundo, três dias de conteúdo, mais de 70 convidados, ídolos do clube, executivos, jogadores do Cruzeiro, enfim, uma experiência 100% digital e gratuita, é de graça, meu amigo, um dos grandes objetivos é construir o maior banco de dados de cruzeirenses, apresentar aos fãs o que a nova gestão do Cruzeiro vem realizando e projetando para o futuro, trazer o que a SAF, como foi formatada e o que está fazendo em prol do time, vai mostrar os bastidores da gestão, enfim, a ideia é fidelizar torcedores e o Cruzeiro então, com este evento Cruzeiro Big Blue, você acompanha tudo nas plataformas digitais aqui do canal Samuel Venâncio e claro, a transmissão no canal oficial do Cruzeiro dos dias 16 a 18, começando a partir das 6 horas, 15 painéis que mostrarão para os torcedores um pouco sobre os projetos futuros do clube, grandes ídolos e tudo mais. Beleza, pessoal? Acompanhe aí tudo a transmissão oficial no canal do Cruzeiro, Cruzeiro Big Blue, um dos maiores eventos digitais de clubes do mundo. Valeu, tamo junto!